Olá, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e olha só, minicrafts, já está dizendo aqui, minicrafts, minicrafts, eu vou gravar aqui o mod mais exagerado do universo, e já começou travando, como sempre, é, eu tenho umas coisas aqui que eu gosto dos bichinhos, pequenininhos, vocês sabem né, ó, eu vou deixar assim, por causa que eu tenho um quadrilhão de mundo aqui, por causa que eu vou te mostrar esse mod, é muito exagerado, eu não sei como é que os caras criaram esse negócio, só que eu preciso dar uns parabéns para eles, por causa que eu não sei como é que eles criam essas coisas, então se você gosta de sobrevivência, não instale esse mod, por causa que se nasce uma aranha titã, ou qualquer outro bicho titã, ferrou para você, você acaba o seu survival, acaba o seu dia, e se o seu computador for que nem o meu, esse mod não é muito boa escolha, por causa que ele trava pra caramba, e eu estou com um computador que trava pra caramba, então eu não tenho outro computador, olha só, temos os ovos, ovinhos, ovinhos, ovinho, ó, eu nem vou apresentar muito o mod, por causa que tem o cara lá que eu amo, que é o Vasgost, que ele apresentou esse mod aqui, e se você quiser baixar ele, e eu não sei, fazer esse negócio de descrição aqui do mod, então se você quiser baixar esse mod, é só pesquisar como baixar a tia titãs mod, é, tia titãs mod, se você não souber, eu acho que pergunta pra sua mãe ou seu pai, eu acho que ela vai saber, então se você não sabe o que é esse negócio aqui, é, olha isso, olha o tamanho de escuro, olha o tamanho, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha, olha isso, nossa mãe, por enquanto não está travando, credo, olha isso, o bicho tem as fé de noite, vocês não tem noção de como, de quantos blocos esse bicho explode quando ele morre, olha a carinha, deixa eu rodar, time set day, vai sair de dia, olha, nossa, mas eu amo essa carinha, olha isso, olha esse negocinho aqui, parece até que o cara desenhou esse negócio, credo, tem um olhinho aqui, nossa mãe, olha só isso, olha só isso, olha só esse bicho aqui, nossa, olha isso, isso aqui nem é o maior titã de todos, bom, eles chamam de titãs, só que o Vasgost disse que esse, que o E3 é o maior titãs, que é uma mentira completa, esse aqui já está perdido já, porque se eu invocar o titãs, que vai continuar uma guerra, e isso vai travar o computador inteiro, pode eu criar outro mundo aqui? é, eu fico fazendo assim mesmo, eu fico fazendo assim, só que o maior titãs não é o E3 e nem o Ender Colossus, o E3 é o segundo, e o terceiro é o Ender Colossus, o primeiro é o Ghast, e vocês não tem no seu tamanho esse bicho, ele é praticamente o tamanho do universo, o ultimato tinha um gol, é o ultimato tinha um gol e também é grande, olha só o Ghast, também dá pra explanar ele pro comando, olha, nossa, olha, olha isso, olha o tamanho dessa verengonça, porque os criadores fizeram uma coisa tão gigantesca assim, como é que se mata um bicho desses? mano, não precisa acertar, onde que é o lugarzinho que acerta, olha isso, que que é isso? é maior que o sol esse negócio aqui, o tamanho do sol, olha isso, deixa eu tentar, entrar dentro dele pra mostrar o tamanho, olha só essas patas aqui, eles ficam fazendo esses ghastzinhos aqui de pijama, olha o tamanho desse bicho, credo, olha isso, o tamanho desse bicho, é uma casa aqui dentro, impossível construir uma casa desse tamanho aqui, olha isso, o tamanho desse bicho, olha a comparação do olho dele com o meu tamanho, o tamanho da verengonça, olha isso, ah, minha noção, olha os ghastezinhos aqui, e esse, e esse bicho aqui, eu nem sei de direito de contar quantas bolas de fogo ele gosta, só que ele gosta de ficar debilhando de bolas de fogo, só que olha isso, por que os criadores fizeram uma conta tão gigantesca, se eu tava nessa coisa? é muito maior que o Eterzyland, muito maior que o Eterzylander, Colossus, Omega Fish, eu gosto tanto desse monte que vai decolher todos os nomes, olha só aqui, nossa, olha isso, mas olha só, mas essa verengonça, demora mil anos pra cair, olha isso, aqui, imagina se você tá andando no seu mundo normalmente, deixa eu aumentar um pouquinho esses chunks aqui, chunks 11, mas se você tá andando no seu mundo, normalmente encontra essa geringonça aqui, você vai morrer do coração, e olha o que ele faz com você no Game Mode 0, eu não sei se ele vai fazer, olha isso, vai matar o cara, olha isso, cadê? não sei, outra coisa vai ficar assustada, olha, não tá vendo aquela coisa? é maior que as nuvens daquele negócio, como é que você não tá me atacando aí? você não é pra me matar não? tudo bem, esse mundo aqui já erra também, sai logo do mundo, ah, não tá respondendo, e tem um bicho também, que é praticamente muito forte também, não é os titãs também? ele é tão, ele é bem poderosinho, só que não é tanto quanto os titãs, que é o... tipo, o nome do bicho e Tideloude, Tideloude, eu não sei direito, eu acho que é Tideloude, só que eu gosto de chamar de Gandalf, não sei porquê, só que eu chamo o bicho de Gandalf, só que ele é praticamente, é um bichinho de roupa vermelha, ó, quando você entrar no jogo aqui, você vai perceber, esse negócio aqui é muito roubado também, esses cruzinhos de diamante aqui, você vai em Michelandia, ó, deve ter novos ovos, dá pra invocar o Interdragom pelo ovo, dá pra invocar o Witherzilla pelo, que se é o Interdragom ou o Wither pelo ovo, que é uma maluca? olha só, eu vou pegar o Creeper de Tamino, também vou pegar o Gigante aqui, pra provar que esses tibios são poderosíssimos, ó, eu não sei se vocês acham ele muito forte, isso aqui é um mutante de criaturas, ó, tem um mutante snow golem, ó, ele vai, você, olha só o que, olha o que um zumbi desse faz com ele, matou em dois segundos, e ainda tá segurando a abóbora dele, só que ele tinha que ter na cena de armadura, né, tinha que na cena de armadura, eu quero mostrar você pro público, eles querem ver como é que é você, nossa mãe, esses zumbis aqui são poderos, ah, esse aqui, ó, esse de vermelho aqui, ó, esse aqui é o Gandalf, eu chamo ele de Gandalf, sei lá o que eu chamo ele de Gandalf, eu lembro que é o chefe deles, esses bichinhos aqui, e esse bicho, ele tem acho que 800 corações, e olha só, deixa eu pegar uma espada bolada aqui, essa aqui ele com certeza não vai deixar, né, olha só, tem dois Gandalf, eu vou matar tudo, mata, vocês não vão ir pra cima de mim não, mata, olha só o que acontece, peraí, cadê o som? não, não dá não, olha esse som, daí os bichos estão aqui, e tem uma coisa que não faz o menor sentido desse molde aqui, ó, deixa eu sair desse mundo aqui também, que esse mundo já tá perdido também, todos os mundos estão perdidos pra mim, ó, eu vou prejuízo assim, desativar as estruturas, senão os bichos vão malucão, tirar a grama, só deixar a pé de rock, e entrar no mundo, pegar o fácil, comer o tempo no mundo, curtir o terreno, vai logo, já tá com 7 minutos esse negócio aqui, só que o mais poderoso, nem é o Iterjil, eu ainda acho que o Iterjil não é tão poderoso assim, eu acho que o Ender Colosso, mas, pode tudo isso, ó, eu vou te mostrar uma coisa que não faz o maior sentido, eu fui pegar aqui o Ultima Tour no Golden Title, e pegar o, não, o Zumbi, que eu não quero que ele mate minhas criancinhas zumbi, vou pegar ele, olha só, deixa eu dar, game, 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 adventure, turn, pra não perder os itens, ó, eu tô me dando uma armadurinha aqui, não, não, não vai dar armadurinha, não vai ser pra nada, não, game, mod, certo, olha só, ó, isso que eu tava tentando falar pra vocês, ó, vocês sabem que ele é um Iron Goal, né, e você não era pra ser do bem, porque você me matou, olha só, e é a cor mais maluca de todos, deixa eu sair um pouquinho de perto, vai, 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 olha isso, olha o tamanho de bicho, só que ainda não é, olha isso, credo, como é que eu tô brilhando vida, minha nossa, credo, esse ferro era pra, não foi o menor sentido, esse bicho não era pra ser do bem, não, olha isso, vem focar algumas aranhas aqui, e não vai ser a aranha que vai me matar, é ele que me mata, isso não faz o menor sentido, você quer apanhar, é, não, é Summon, você vai apanhar agora, não, não escala um ponte, você vai apanhar agora que eu te feito isso, Summon, Guest Titan, eu não deveria ter feito isso, esse é o problema dos titãs, se você invoca um titã e outro, começa uma guerra que crasca o seu computador, você não sabe o que é crasca, tipo um bugamento pesado, que praticamente destrói esse computador, olha isso, olha que tá nessa boca, eu vou sair desse mundo, se não vai, eu vou sair logo, o mais legal de tudo, é que eles podem brigar entre si, ah, teve esse problema, é, às vezes crasca, olha só, bom, então vou acabar o vídeo aqui, parece que, de vez que essas coisas crasca, talvez eu grave um vídeo 2, olha só, tem até umas imagens, aqueles negócios aqui, olha isso, crasca o negócio, coisa maluca, e ainda, ainda vou montar não, graçou com o minicraft, esse bicho aqui, tudo bem, então espero que, tenham gostado do vídeo, eu não sei como é que os caras programaram isso aqui, eu só, vou pedir uma coisa, eu não, eu vou tentar ativar os comentários, por causa que eu quero muito, que os caras que criassem os comentários, comentem o meu vídeo, para falar quantos anos demoram, para se criar esse negócio, por causa que, como é que eles programaram esse negócio, só que, acho que eu ia dizer que você pode usar mal, e por causa que comentário vai dar não, porque eu não sei realmente, não sei, ativar os comentários, bom, espero que tenham gostado do vídeo, tchau,